Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo que eu trago para vocês. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um replante aqui, tá bom? Eu sei aí que dia de quarta é dia de cultivo dos dendróbions, né? Que eu ensino vocês como cultivar os dendróbions, porém eu vou deixar o vídeo sobre o cultivo deles dessa semana para amanhã, tá bom? Então vamos aproveitar aqui que eu não fiz o vídeo hoje. Coloque aqui nos comentários o nome de dendróbions aí que vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre o cultivo, como fazer florescer, tá bom? Para eu poder estar fazendo aí o que vocês querem ver. Porque às vezes eu faço vídeo de um dendróbion, vocês querem ver o cultivo de outro, né? Então fica mais fácil vocês deixarem aí nos comentários quais tipos de dendróbions vocês querem ver o vídeo sobre o cultivo deles, tá bom? Então fiquem abertos aí para vocês, eu vou estar dando uma olhadinha nos comentários hoje à noite E amanhã eu vou estar gravando o vídeo, né? Do que for mais votado aí nos comentários, tá bom? A replante de hoje é de uma rincostilis, muitas pessoas têm dúvidas sobre o cultivo de vandáceas, né? Eu vou aproveitar que eu estou com essa rincostilis gigante aqui e vou estar replantando ela e mostrando para vocês, tá bom? Vou estar colocando ela num tronquinho exatamente porque aquela outra que eu tenho, aquela... Ah, e aquela red, né? Essa aqui é a orange que eu comprei, tá? Então aquela red, eu plantei ela no tronquinho, né? Vocês viram aí o dia que eu plantei, que eu replantei ela no tronco e ela está se desenvolvendo super bem Inclusive eu vou estar mostrando para vocês como que ela está se desenvolvendo ali, tá bom? Só terminar aqui a abertura do vídeo e eu vou estar mostrando Aí eu vou colocar a rincostilis nesse tronquinho aqui Vai ficar bem legal a posição que eu colocar ela aqui, vai ficar bem bonitinha, né? Então vamos lá, pessoal, eu vou mostrá-la Eu vou mostrar para vocês como que está a rincostilis E vou aproveitar, nesse iniciozinho de vídeo, eu vou mostrar algumas plantas que estão floridas, tá? Porque às vezes quando chegar o dia do tour pelo orquidário, elas já não vão estar mais floridas, né? Então eu vou mostrar algumas aí, as que aguentarem até o próximo tour Eu deixo para mostrar para vocês a floração no próximo tour pelo orquidário, tá? Então vamos para o vídeo, vai se inscrevendo no canal, curta o vídeo que ajuda bastante Às vezes vocês acham que não ajuda, vocês curtirem, mas ajuda muito, tá? Então curtam aí, por favor, compartilhem com seus amigos Quem puder compartilhar aí ajuda bastante também, tá? E se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá bom? Então vamos para o vídeo! Então gente, olha para vocês verem como que está Aquela minha, né? Que a gente já replantou há um tempão Coloquei uma barba de velho aqui, que eu acho tão bonitinho Mas olha só, ela está se enraizando já no tronco, tá vendo ali? Ela está soltando várias pontas novas de raízes Inclusive ela está emitindo hastes florais Eu não sei se vai dar para vocês verem Mas ela está emitindo já algumas hastes florais Então se desenvolveu super bem Olha ali atrás, que gracinha, gente Bulbophilum elasonoton, olha isso Olha como ele está floridinho, como está bonitinho ele Eu vou postar a foto dele lá no Instagram Agora, assim que terminar o vídeo Eu vou postar uma foto lá Então quem não me segue no Instagram, vai lá, tá? Arroba jvorquideas que vocês vão me encontrar Em qualquer lugar que vocês pesquisarem jvorquideas, eu estou lá E a BLC Chia Link, eu queria mostrar para vocês Olha que linda, gente Abriu ontem, inclusive eu nem tinha visto que ela estava florindo Nem vi botão, nem nada do tipo Eu vi só a espata floral Aí ontem eu estava dubando e me deparei com ela aberta Olha que linda o tamanho da flor Então é isso Aí a gente tem a Wanda que está florida ali na frente, está vendo? Só que eu vou mostrar ela lá para o tour Porque aguenta a floração dela, né? Então eu vou pegar aqui o celular Vou posicionar certinho para a gente estar realizando o replante Então vamos lá, gente Eu acho que ficou bom como que eu posicionei aí, né? Então a rincostilha está aqui E eu vou estar tirando ela aqui desse cestinho Porque geralmente quando elas ficam nesse cestinho, gente É uma opinião própria, tá? Pode ser que vocês discordem disso Ou concordem aí Igual fala, né? Eu estou aqui expressando a minha opinião Mas pode ser que a de vocês seja diferente Mas eu percebi Um desenvolvimento mais rápido e melhor É quando coloca elas em troncos, tá? E é exatamente por isso que eu vou estar colocando ela Eu estou tendo ótimos resultados em Vandácias nos troncos Bem melhor do que nesses cestinhos aqui Parece que esses cestinhos elas não desenvolvem tão rápido, né? Então eu vou estar tirando ela daqui Porém, tá vendo que essa raiz Ela se formou aqui, tá vendo? Tipo um negocinho aqui, ó Que segurou nesse pedacinho Eu acho que vai ter que cortar Deixa eu pegar aqui Um estilete E cortar Essa parte Vamos cortar isso aqui Sem danificar essa raiz Vamos ver se dá pra fazer isso Acho que deu Funcionou Ó, aí a gente abre aqui Ela está praticamente solta ali dentro Acho que ela foi colocada recentemente E deu tempo dela emitir só essa raizinha Então, ó É bem importante Quando vocês forem replantar Vandácias São plantas, gente Que o enraizamento dela é muito sensível, tá? Então as raízes É a parte mais sensível da planta Nesse caso aqui Eu nem esfagno Eu vou colocar Por quê? Ela estava plantada naquele cestinho Sem nada Então ela já está acostumada Não tem necessidade de ficar Colocando esfagno Eu vou posicionar ela desse jeito Aqui, ó Tá vendo? É bem fácil, ó Posicionar ela desse jeito Porque essas plantas, né? Esse tipo de planta monopodial O crescimento se dá só pra cima É lógico que ela pode emitir As tizinhas As tizinhas não Cakezinhos, né? Que eu vou mostrar pra vocês ali Mais no final do vídeo As minhas bandas Como elas estão Então eu planto ela desse jeito, tá? Então ela não tem meio que uma posição Pra vocês poderem colocar Vocês colocando ela virada pra cima Vai pra frente Isso vale pras vandas Falenopsis Todas essas plantas Que tem o crescimento pra cima Entendeu? As outras plantas Tipo catleias Dendróbions Essas plantas que tem o crescimento Pra frente Tipo um bulbo Após o outro Elas já tem que posicionar Da maneira correta, né? Pra não ter problema Então Aqui eu vou estar enrolando ela Primeiramente Com O barbante, tá? Deixa eu pegar o barbante aqui E já volto Pera aí Que tá ali do lado E esse negócio tá pendurado Pera aí que eu já volto Então, gente, ó Tô colocando aqui Agora eu vou amarrar O barbante aqui Normalmente Primeiro eu amarro aqui Pra ele ficar mais firme Mais fixado, né? Tá meio sem jeito Como eu coloquei esse tronco aqui Mas tudo bem, né? Aí, ó Amarrei Agora eu vou posicionar ela Porém Essa planta Eu não vou deixar ela só no barbante não Tá, pessoal? Porque conforme ela vai crescendo Ela vai pesando muito E pode ser que as raízes não Se fixem, né? Até o ponto do barbante apodrecer Porque esse aqui ele é bem fininho Então eu vou pegar ele aqui, ó Eu vou enrolar Simplesmente enrolar Bem importante, ó Vocês podem ver que aqui, ó Eu não tô colocando esfagnum, né? Por opção Mas Ah, eu tenho uma planta Eu tenho que plantar ela em um tronco Mas eu não tenho esfagnum Posso colocar algodão? Não, gente Não coloquem algodão, tá? Algodão ele entra em decomposição muito rápido Ele pode atrair fungos pras plantas Ah, mas a minha funcionou Eu fiz e deu certo Ok, tudo bem Que ótimo que deu certo Porém Pode acontecer Tem mais chances Na verdade Não é que eu tô falando Que vocês colocam um algodão aqui E a planta vai morrer Não Longe disso Mas com o algodão Tem mais chances, né? Dela ser contaminada por fungos Exatamente pelos fungos, né? No qual ele desenvolve nele Então Ou coloca o esfagnum Tá, aquele que a gente já tá acostumado Ou então Não coloca nada Vocês podem ver, ó Que já tá firme Tá bem fixada Mas eu vou colocar um arame mais grosso aí Pra ele sempre ficar fixando, né? E segurando a planta Deixa eu pegar aqui o arame Vou cortar aqui um pedacinho E vou colocar igual eu coloquei na minha outra Encostilhas Porque igual eu falei Esse barbante Tipo, em uma semana ele já apodreceu Então eu vou colocar aqui, ó Importante Ativandas A gente não vai É Prender de mais forte De mais nessa partezinha aqui, não Porque isso aqui é muito sensível, tá? No caso aqui O barbante Vocês podem ver, ó Que tá até bambu Tá vendo? Não tá forte Então A gente vai firmar mais A parte das raízes dela Então aqui Eu não vou espremer Esse Esse arame aqui, não Eu vou colocar ele aqui Pra se caso Ela não enraizar Esse arame Dá uma fixação Um pouco maior pra ela, tá? Então, ó Vou passar o arame aqui Simplesmente Passar o arame aqui Eu não vou colocar Com um alicate Nem nada do tipo Pra apertar E espremer o risoma da planta Longe disso E vou fazer tipo Um ganchinho aqui, ó Tá vendo? Eu vou fazer tipo Um ganchinho Olha pra vocês verem, ó Eu coloquei esse ganchinho aqui, ó Pra que se por acaso Essa planta Se soltar Esse ganchinho Vai tá firmando ela Mas, ó Tá vendo? Não tô espremendo Vocês podem ver que ela já tá firme Mas agora Como eu já firmei Já coloquei O araminho Eu tô mostrando pra vocês Que é o jeito que eu Encontrei aí De plantar elas em troncos E elas se desenvolverem melhor, né? E não terem perigo aí De cair E eu vou passar um pouquinho mais De barbante aí, ó Pra firmar ela um pouco mais Tá bom? Porque igual a gente fala É... Quanto mais firme a planta Ficar no tronco No vaso Quando vocês replantarem Quanto mais estável A planta ficar Ou seja Quanto mais firme ela ficar Melhor e mais rápido Ela vai se desenvolver Tá bom? Então... Ah, mas ela ficou um pouco deitada Ela vai voltar E organizar aqui, né? Consertar o crescimento dela naturalmente, tá? Vocês não precisam Se preocupar Quanto a isso Então, ó Peguei aqui esse barbante Agora eu vou enrolar Em toda parte aqui Que puder Né? Pra ela ficar Firme E não ficar Gangorrando Vamos dizer assim, né? Então A gente passa aqui Ó Tá vendo? A gente passa aqui Ó Tá um pouco ruim Tem hora que sai do foco Da câmera Porque tá pendurado Num Num vazinho aqui Que eu pendurei esse tronco Porque ficou mais fácil De colocar ela assim Porém Na hora de filmar Não fica tão fácil não Mas tudo bem Eu acho que deu pra vocês Verem, né? E entender aí O que eu tô querendo dizer Então agora eu vou amarrar aqui Pra ela ficar firme Amarrei Vou cortar essas pontas Aqui Pera aí Deixa eu pegar e cortar E tá feito O replante Da rincostilis No tronco Olha só Tá vendo? Ficou bem firme Agora Como que eu vou cuidar dela? Deixa eu pegar o celular aqui E virar aqui Pera aí Então, pessoal Ó Já tá plantada Tá vendo? Ó Ela tá sem uma folhinha aqui Porque a folhinha tava bem quebrada Um pouco danificada Eu acabei cortando Pra ela ficar mais bonitinha E não ter nenhum problema, né? Então olha aí pra vocês verem Como que ela ficou bonitinha No tronquinho Ó Ficou bem firme Coloquei ela nessa furquinha aqui Do galho, né? Vai ficar bem legal Depois eu quero ver se eu arrumo outra Pra colocar do outro lado Eu só não amarrei ela junto Com aquela de lá Porque aquela ali tá florindo Agora que tá se desenvolvendo Então eu achei melhor Não mexer, né? Pra não atrapalhar ela Então É... Regar todos os dias, né? No caso de rincostilis Vandas Também Todos os dias Uma vez por dia, gente Por mais que a planta Gosta de umidade Ela gosta de mais umidade Ambiente Do que nas raízes Então não adianta Vocês regarem Cinco vezes por dia Se o ambiente é muito seco A planta vai continuar Se desidratando Então tem que ter um bom ambiente Uma boa umidade ambiente Regar uma vez por dia À noite, tá? Por quê? Por que vai regar à noite? Porque à noite Vai manter um pouco mais A umidade E a planta vai conseguir Sugar a umidade E os nutrientes Que ela necessita, tá bom? Então é isso Eu acho que No mais era só isso mesmo Eu vou pegar o celular aqui E mostrar pra vocês O resultado das outras Vandas que eu plantei em troncos E das outras Que estão nos vasinhos Pra vocês verem A diferença aí, tá? Então vamos lá Então gente Olha aqui pra vocês verem Eu queria mostrar isso O desenvolvimento Que eu tô tendo Com elas nos troncos Olha que lindo Eu já mostrei 500 vezes essa vanda Eu sei Mas é pra vocês verem O resultado Essa planta Ela tá no tronco Ela foi plantada Ela é da mesma idade Praticamente dessa aqui Tá? É sério Eu não tô brincando Ela é praticamente Da mesma idade Dessa aqui Eu comprei as duas Do mesmo tamanho Plantei as duas juntas Essa eu coloquei Nesse negocinho aqui Só no araminho Como se fosse esse cachotinho Aqui, né? E essa aqui Eu coloquei no tronco Olha o desenvolvimento Dela aqui E o desenvolvimento Da outra ali É por isso que eu falo Pra vocês Que dá super certo, né? E o crescimento monopodial É esse Que a planta cresce Só pra cima Porém Isso não impede Delas emitirem Brotações Né? Cakes laterais Nesse caso aqui Você pode escolher Por tirar essa mudinha Né? E fazer uma nova planta Ou deixar Eu sempre aconselho Aproveitar aí Pra falar sobre isso Eu sempre aconselho Vocês deixarem Porque quando essa planta Florescer Ela vai emitir A haste dessa aqui Né? E quando essa brotinha Que tiver adulto Vai emitir uma haste dele Então quanto maior Ficar a moita Maior ficar a tolceira Mais florida Ela vai ficar Inclusive ela tá saindo Um outro brotinho Aqui embaixo Né? Então sempre que acontecer isso Disse a esses brotinhos Eu aconselho vocês aí Deixarem né? Porque fica até mais bonito Quando florescer Mas é isso Que eu queria mostrar Aproveitar Eu falei que não ia mostrar Mas olha aí ó Tá florida a vanda De novo Por isso que eu falo Luminosidade é o essencial Pra elas florescer Porque senão Elas não florescem Tá? Vocês podem ver Que essa planta Ela sempre tá florida Praticamente Ela terminou uma haste Na hora que eu olhei Ela já tava saindo outra Olha aí pra vocês verem né? Então é isso pessoal O vídeo de hoje era esse Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Quem gostou Não esquece aí De curtir Compartilhar Com seus amigos Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificação Tá bom? Coloquem aí nos comentários Os dendróbions Que vocês querem Que eu fale amanhã Tá? E é isso gente Ó outra coisa Os comentários aqui do canal Tem bastante comentário Que eu ainda não respondi E não curti E não dei o coraçãozinho Mas aguardem aí Tá bom? Porque todos os dias Eu tô tentando Responder todos Mas é porque é muita coisa Então acaba que vai demorar Um pouquinho Tá? Mas não se preocupem Podem comentar aí Que eu sempre tô olhando Sempre tô lendo os comentários Tá? Um beijão pra todo mundo Fiquem todo mundo com Deus E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau